Ele era um inscrito meu, ele tinha aí entre 10, não, entre 10 não, entre 12 e 15 anos E infelizmente ele veio falecer entre hoje ou ontem, entendeu? E aí ele jogava na minha cidade, ele tinha VIP na minha cidade, enfim, ele era um moleque da hora, um rapazinho foda, gente boa Eu tenho um, eu olhei aqui o chat com ele, rapaziada, eu entrei no CDA de novo Eu olhei o chat com ele aqui e eu tinha pouca conversa com ele, rapaziada, mas ele chegou a me mandar muita mensagem já Pera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, essas paradas é foda, né? E ele me mandava mensagem, rapaziada, ó Ele já chegou a me mandar muita mensagem Muitas não, mas eu vou ler uma em específico, que foi essa aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo focar Feliz aniversário, viado, que tu continue sendo esse cara Paulinho que espalha alegria pelo YouTube com seus vídeos São bons demais, feliz aniversário e feliz Natal pra ti e sua família Meu aniversário é 21 de dezembro, então é bem parecido, bem semelhante, bem próximo Vou mostrar a foto dele aqui pra vocês Eu imagino que se hoje, de alguma forma, ele estiver vendo essa live, não sei, eu não sei como é que é depois daqui, entendeu, rapaziada? Tem teorias, tem questões, mas ninguém sabe Esse é o Gabriel, rapaziada, hoje a gente vai prestar uma homenagem pra ele, porque ele jogava na minha cidade, era um inscrito fiel, entendeu? E hoje a gente vai prestar uma homenagem pra ele Aqui na cidade, vamos fazer um negócio legal, entendeu, pessoal? Vamos lá pra minha cidade, que ele jogava sempre Ele certamente, tipo, não sei qual que é Enfim, rapaziada, vamos ligar pro lado de crença Não sei qual que é a causa de cada um Qual que é a opinião de cada um Mas vamos fazer pelo menos uma homenagem pra ele, ele merece Logo mais, vamos botar uma foto dele lá na cidade Vamos fazer uma homenagem legal pra ele Porque é um ponto que Toca, né, rapaziada? Toca Porque se vocês não estão se tocando Se imaginem o lugar dele agora Um de vocês morreu, faleceu Entendeu? E eu imagino que ele, como era um cara que era muito inscrito Respondia tudo, enfim Ele gostava muito de mim Então eu fazendo isso hoje Eu imagino que talvez de alguma forma Eu consigo homenagear ele Eu tô pensando em Vai colocar a foto dele aqui na escada Ou alguma coisa assim Mas é um menino de 14, 15 anos, velho Embora, morrer, inscrito da gente Não é fácil Tipo, não por ele ser meu inscrito Mas por ser um menino novo E aí, pelo fato dele ser meu inscrito Ainda mais que eu vou dar essa atenção pra ele Que era um menino que respondia tudo que eu postava E tudo mais E tudo mais Ser bom D9040 Eu não gosto de mostrar essas coisas, mas é tensa. Eu não gosto de mostrar essas coisas. Eu não gosto de mostrar essas coisas. Vamos ver o que vai ser a homenagem dele, rapaziada. Eu vou ficar mais de boa aqui. Desculpa, rapaziada, mas eu sou meio sistemático, então eu não vou ligar a câmera, eu vou desligar o webcam. Entendeu? Acho que eu vou fazer a homenagem nele na praça. Fechou? Eu não vou botar a câmera por enquanto, não. Mas eu vou fazer a homenagem pra ele aqui. É foda, velho. Vou voltar aqui, eu quero tomar esse bolo agora. Eu sou meio sistemático, velho. Esse tipo de situação eu nunca fiz, nunca faria em situação nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a homenagem pra ele na praça. Tamo junto, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.